Olá, suas lindas e seus lindíssimas. Mais um vlog com vocês. Antes de começar esse vlog, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber uma notificação de um novo vídeo. E aqui na descrição tem as minhas redes sociais. Beijos de luxo. Ah, outra coisa, gente. Eu fiz um vlog de Natal, mas perdi. Eu fui editar, não sei o que deu lá, eu perdi. Mas isso aqui. Estou fazendo isso aqui. Espero que vocês gostem. Beijo, tchau. Bom dia, gente. Desculpa essa aparência, mas vim desejar um bom dia. Hoje é dia 28, então falta 10 dias para poder ir embora para casa. Estou morrendo de saudade da família. Na minha casa. Isso. Isso. Não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho para receber alguma notificação de novo vídeos. Tá bom? E aqui embaixo na descrição tem minhas redes sociais. Beijos de luxo. Tchau. E aí, gente. Olá, gente. Passei aqui para dizer para vocês que desculpa, porque eu gravei o vlog do Natal e editei ontem cansada. E se perdeu. Ficou tudo escuro. Não sei o que aconteceu na edição. Então, perdi esse vlog. Então, vou comentar mais ou menos o que foi que aconteceu. Eu estou com uma senhora. Eu saí do Rio com ela para Minas. A mulher é. E vim cobrir uma menina minha. Ih, não, colega. E eu vim ficar com essa senhora Natal. Eu não diria. E é isso. Eu estou adorando as meninas. Mas não posso conhecer muito porque ela não permite. Então, eu só faço as coisas dela. Pago contas, as coisas assim. Mas não posso sair para conhecer. Um dia eu quero conhecer muito. E é isso. Eu mostrei uma ruazinha que eu achei linda. Uma praça. E se perdeu. Se casa. Saí, eu dou uma filmada. Para vocês verem mais ou menos como é que é. E outra coisa que eu achei linda. Achei diferente. Aqui não tem sinal de trânsito. Aqui não tem guarda. É isso mesmo. Aqui a gente para na faixa. E os carros param. E a gente passa. Eu achei muito legal. E os moradores são muito receptivos. Achei muito bacana também. Beijo, gente. Que é com Deus. Hoje falta mais dez dias. Eu estou com muita saudade da minha família. Do meu filho. Gente, que saudade do meu filho. Do meu amor. Dos animais. E é isso. Tchau, gente. Que é com Deus. Ah, outra coisa. Foi o meu primeiro Natal. Vai ser o ano novo, né? Sem a minha família. Natal foi muito difícil. Eu fiquei dentro de cá, tendo o quarto de entregada. E foi pesado. Foi o ano que mesmo passassem sem minha filha, sem minha mãe. Sem os animais. Para mim, só na minha família. Agora eu vou barrer a escada. Você está lá no domingo que nós vamos embarcar dia 20, dia 5. Dia 5 nós vamos embarcar. Você está lá para trazer ele na rodoviária? Não. Ah, então tá. Eu te procuro lá então. Nós vamos embarcar 9 e meio. Domingo agora, né? Não, dia 5. Dia 5. Dia 5. Deixa eu também apertar o link pra você também. Tá, tá legal. Se quiser pode se ligar também. Tá, tá legal. Deixa o número de telefone que é atrás. Tá, tá bom. Ou é o Marconi que está aí, ou o número de telefone atrás comigo. Tá rolando, né? Tá rolando. É isso. Bom, a melhor gente que está esperando. É verdade, né? Porque hoje a gente está assim que vem pra fazer. Ah, é mal. A casa tudo pra arrumar. Um pouco de cama pra arrumar, pra arrumar, pra arrumar, pra arrumar e tudo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha que lindinho, gente. Vamos lá. 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 Tecnologista. Acende tudo aqui. Tem nas praquinhas. Aí eu fui pra lá, mostrei pra vocês e eu vou retornar. Muito bonitinho, né, gente? Vou tirar foto que eu tô feia. Olha a pracinha, gente. Aí tem uma escola aqui. É isso. Olha os carros. Mais uma ruazinha, gente. Olha que gostoso. Olha que gostoso pacato. Olha que lindinho, gente. Muito fofinho. Deixa eu ver aqui. Assim. Olha que diferente, gente. Muito diferente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar essa igreja de lá de cá. A pracinha. A pracinha. Olha como é que ela é. Tá vendo? Muito bem. Tchau. 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 Obrigado.